Obviamente que nós temos que solucionar isso e estamos, obviamente, a trabalhar com o Governo e muito em breve temos aí a terceira fase da variante da Estrada Nacional 14, o investimento de cerca de 32 milhões de euros e depois uma quarta fase e estes dois concursos, obviamente, são determinantes para o desenvolvimento não só da trofa mas da região, que é a travessia sobre o Rio Ave com mais 12 milhões de euros, portanto estamos a falar de 44 milhões de euros. Já foi concluída a primeira fase em Vila Nova de Famalicão e a segunda no Conselho da Maia mas nós, ainda antes de termos esta variante, que obviamente tem um prazo de concurso e um prazo de execução, já estamos a desenvolver também a retirada de trânsito aqui deste núcleo de grande trânsito que é a rotunda do Catulo que é a confluência da Estrada Nacional 104, 23 mil veículos diários com a Estrada Nacional 14, mais de 40 mil veículos diários dos quais 20% são pesados, portanto, que é a distribuidora 21 que é que vai ligar, no fundo, o Hospital da Trofa à rotunda do Bombeiro um investimento quase 100% público, na ordem de 1,2 milhões de euros com participante, com uma pequena taxa de fundos comunitários mas que, no fundo, vai retirar muito, muito tráfego no fundo a esta região que é esta a nossa preocupação.